Alô você que tem medo de jogos até mesmo quando não é de terror e assusta com qualquer coisa! Tudo beleza com vocês? Eu sou o Fiaspo e seguinte... Hoje eu separei uma lista muito legal com 7 jogos de terror pra celular que você precisa jogar. E o legal é isso né, que hoje em dia ninguém precisa de um console ou um computador super potente pra levar alguns sustinhos. Hoje até no celular o negócio já é sinistro. Então já prepara o seu coração aí e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você se tornar um player e poder receber todos os vídeos novos, combinado? E galera, todos os jogos que serão citados aqui, eu vou deixar o link pra vocês baixarem lá na comunidade do Five Nights at Freddy's Amino. Que é o melhor lugar pra você encontrar mais pessoas que também gostam de jogos de terror. Sem contar que no aplicativo você pode criar e falar sobre as teorias, ver as maiores curiosidades e conversar com todo mundo nos mais diversos chats. E se você dá uma olhada e clica naquela opçãozinha onde mostram as pessoas online, você vai conseguir acompanhar tudo que está acontecendo e pode participar das conversas mandando áudios e vídeos. Sem contar também que dá pra participar de enquetes que os próprios fãs fazem pra ver se você é um verdadeiro fã de Five Nights. Inclusive o post com os links dos jogos que eu vou falar aqui pra vocês já está disponível lá dentro da comunidade. O link vai estar aqui na descrição. O aplicativo é totalmente gratuito e você pode baixar tanto pra Android e também pra iOS. E se você quiser também me segue lá, o meu perfil é Fiaspo, vai estar aparecendo aí pra vocês. E clicando, baixando o aplicativo você ajuda imensamente no canal. E agora, partiu pro vídeo! E aproveitando o gancho que estamos falando de Five Nights, vamos começar essa lista com eles então. Ele foi um jogo que chegou inicialmente no PC e criou uma legião de fãs por causa dos animatronics. Que são aqueles bonecos que querem te assustar a todo momento enquanto você vigia as câmeras de segurança do lugar. Hoje, já existem várias continuações. Até lançou recentemente a Ultimate Custom Night. E pro celular não demorou muito tempo pra ganhar a sua própria versão, que inclusive é idêntica à de PC. Dá pra controlar as câmeras da mesma forma e ainda levar muito susto. Agora um jogo bem sombrio é o Ice the Horror Game. Que além de ser totalmente gratuito, tem gráficos bem legais e uma história bem simples. Você está invadindo uma mansão abandonada pra roubar tudo que encontrar. Mas o que não era esperado é que aquele lugar estava cheio de criaturas e demônios bizarros que vão te atormentar o tempo todo. É bem assustador. Atualmente surgiu também um novo jogo que está assustando geral por aí, que é o Grainy. Que tem uma visão bem trash assim nos gráficos e tal. Mas aqui você tem 5 dias pra tentar fugir de uma casa de uma senhora que é loucaça da cabeça. E a cada dia que você perde dentro daquela casa, é uma pancada que você leva na cabeça e no outro dia você ainda precisa tentar sobreviver com os ferimentos. Então assim, acaba criando uma dificuldade a mais pra você conseguir ficar vivo. Dark Metal The Pact Dark Metal The Pact é o jogo de terror mais impressionante que eu já vi. E falo isso por conta dos gráficos que são excelentes. Eu já estive aqui há mais tempo do que eu me lembro. Mas agora que você está aqui, talvez nós podemos trabalhar juntos para escapar desse nóis. Ele tem uma narrativa profunda pra fazer o jogador ficar mais envolvente com o personagem. E o melhor, tem legendas em português. E apesar dele não ser totalmente um jogo de terror, por ter várias armas pra se defender, o game possui diversas coisas macabras, como os cenários e os inimigos que você irá encontrar em seu caminho. E aqui você acorda um dia em um hospital sem saber o porquê e tem uma feiticeira correndo atrás dos seres vivos. E só quando ela for destruída, você será libertado desse tormento. Se você jogou um pouco de Outlast no PC e procura algo parecido pra jogar no celular, então dá uma olhada no Paranormal Asylum. Aqui as semelhanças são notáveis. Você está dentro de um hospício com uma câmera com visão noturna que vai te ajudar a enfrentar os inimigos e conseguir achar uma saída. E pra isso, é necessário achar oito bonecas que estão espalhadas pelo mapa. Mas ao mesmo tempo, fica tocando musiquinhas bizarras e fantasmas ficam aparecendo pra te assustar. Dá um cagaço enorme. Se você gosta de hospitais abandonados, então você vai gostar do Horror Hospital 2. Apesar do jogo ter um visual simples, ele consegue criar momentos horripilantes, pois você está em hospital em busca de chaves escondidas e o pior de tudo, é que você não tem nenhuma arma pra se defender do que pode estar por vir. E pra finalizar com chave de ouro, temos aqui o Metal Hospital, que também lembra bastante o Outlast. E já conta com cinco continuações. Mas infelizmente, o game é pago. Só que custa mais ou menos um real. Só que se você quiser uma experiência mais completa e profunda em um game de terror na palma da sua mão, pode ir sem medo, que vale muito a pena também. E assim, tem uma outra novidade que é muito boa. Existe uma mesma versão desse jogo, só que gratuita pra felicidade de vocês. É uma versão light, então ela não é totalmente completa, só que ainda vale a pena dar uma conferida, porque é bem da hora. Mas é isso, galera. Chegamos no final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se por acaso você conhece algum outro jogo de terror que ficou fora desse vídeo, comenta aqui embaixo, porque eu vou dar uma olhada aí, quem sabe não saia uma parte 2. Ah, inclusive, eu queria saber de vocês, se vocês queriam que eu fizesse alguma gameplay aqui de algum jogo que eu listei, sei lá, do Grain, que vocês falam bastante, pra ver aqui, porque eu sou meio cagão pra esse tipo de coisa, mas se o feedback desse vídeo for bem positivo, eu trago pra vocês uma gameplay aqui no canal de jogo de terror pra celular. Então, deixa o seu gostei aqui no vídeo, não esquece de baixar os games que tá lá na comunidade Amino, é totalmente de graça, e eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, e dá uma olhada aqui também em outros vídeos. Valeu, um grande abraço e fui!